Tudo tem limite na verdade Mas eu já estava brincando Você estava brincando também, bicho Não, mas ele estava brincando Salve, salve, rapaziada que assiste meu canal Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é o Luan Eu tenho que pra começar mais um vídeo, então o que? Roda a vinheta, rapaz Bom, gente, estou falando um pouco embaixo Porque a pessoa que vai ser trollada hoje no canal Vai ser quem? Escuta, ele está aqui na piscina E a gente teve uma ideia Eu estava olhando no YouTube, vi um vídeo desse E resolvi fazer igual Que é tipo assim, eu vou chegar nele Na frente dele, junto com o pessoal lá E vou começar a falar mal dele, só pra ver a ração dele O que tu acha que ele vai fazer? Saudável, né? Eu vi Bem saudável, eu vi É uma ideia de louco mesmo Mas gente, vou explicar aqui pra vocês como é que vai ser feito Mas antes de tudo, já deixa o like aqui no canal Se inscreve se você ainda não é inscrito Ativa o quê? O sininho, né rapaziada? Ativa pra você não perder nenhum vídeo Porque essa semana vai ter muito vídeo aqui no canal E é isso aí, ó A primeira pessoa da semana que vai ser trollada é o Bruninho Então, mano Então já mete muito o dedo nesse like Porque eu quero ver chuva de like, gente, nesse vídeo Porque tô arriscando a minha amizade por causa desse vídeo Então, eu também, né? Como que vamos? É, ele também, né? Porque a gente vai trollar ele Mas é isso, eu vou filmar ele pra vocês Pra vocês verem onde ele tá Gente, eu tô até preocupada no morro com essa situação É porque ele, assim Ele é inscrito é muito fácil Então, se a gente começar a falar mal dele, assim Na frente dele Eu não sei qual vai ser a reação dele Ele tá ali na piscina É que não dá pra ver ele Mas eu vou chegar perto pra vocês verem Fazendo o quê? Hã? Fazendo o quê? Tô ficando normal aqui Beleza Então, galera Eu vou explicar tudo pra vocês Como é que vai ser feito Entrando lá na piscina Como eu mostrei pra vocês E eu vou chegar lá Vou fingir que eu vou entrar na piscina Realmente, eu vou entrar na piscina Vou deixar um celular gravando, assim Meio que um pouco de longe Mas eu vou entrar na piscina A gente vai começar a ficar lá na piscina de boa E do nada, eu vou chamar os meninos Pra começar a conversar sobre ele Além disso, eu vou só começar a falar mal dele Falar, falar, falar Só pra ver a reação dele Eu tô... Ó, Bruninho Eu sei que você vai estar vendo esse vídeo agora Então, quando se for lançado, né Então, não ficam... Oi? Desculpa Tô aqui Então, não fica o have de mim, por favor, né Então, entra aí Não fica o have de mim É só uma brincadeira Você nunca foi trollado aqui no canal Então, ó Cuidado que o próximo vai ser tu, tá? Vou lá, contigo Tá bom, já A gente, vamos lá A gente vai entrar na piscina E vai colocar o celular gravando Troquei aqui de camisa Coloquei já a roupa de banho E eu vou entrar lá Só que eu tenho que ter cuidado Pra ele não ver a câmera Já chegou lá Tá, vai lá Eu acho que eu vou deixar ali, ó Na frente da cadeira Alguns momentos depois... Ei, foi te falar, hein Né? Tô falando realidade Ei, ei, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vocês dois Vem cá, Bruninho Vem cá, por favor Só pra te falar uma coisa Não, não pretende vir, não A gente vai falar uma coisa Vem cá, por favor Vem cá, por favor Vem cá, por favor Então, bicho Depois a gente conversa Deixa eu falar aqui pros meninos É, tipo... O que vocês acham? Eu acho só que ele tá saindo O meu bora sozinho Tá na brincadeira dele Meu desumido É, eu também acho isso, mano Mas... Sei lá, bicho, velho Onde tem problema Que me deixou a gente dormir A gente quer dormir A gente quer dormir A gente tem limite, pô Tem limite Tudo tem limite Mas a gente tava brincando Você tava brincando também, bicho Não, mas a gente tava brincando Só porque você tava brincando também Ah, então eu tô entrando Na brincadeira mesmo Que tu não queria Aí eu peço, meu amigo Não, não, vem, entendo Você tá, sei lá Mentirando as coisas A gente não tá falando Que a gente não tá brincando A gente tá falando Que você está brincando Em excesso Na hora E essa brincadeira Tá passando a ser borçada Se vocês me desculparem Desculpa aí, bicho Na moral É porque, mano Já é repetitivo, tá ligado? Aí, isso é difícil, pô Isso é difícil É repetitivo, tá ligado? Não tem como, tipo Eu fico magoado Tá, mas a gente falta ainda Mais beijo É... Tipo... Sei lá Ele fica trocando os amigos, né? É Mano, sério Sem brincadeira, tá? É muito estranho, meu amigo Acho que eu não quero mais ser seu amigo, não Ai, calma, bicho O visão também é Não tem problema Peraí, peraí Fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui Fica aqui, fica aqui Fica aqui, bicho Ei, fica aqui Você tá chorando Tá, não Então, bicho Bora lá Bora, bora, bora Mano, eu sério Fiquei com pena dele Agora, vamos lá Isso também, tá Gente, ele foi ali Eu vou chamar ele, vem cá Menino, vem cá Vem cá, vem cá, bicho Vem cá, vem cá Ó, tá vendo? Eu tô filmando aqui Eu tô filmando, pô Eu tô filmando, mano É brincadeira É brincadeira Não, 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 peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí É, tá aqui É sério, picho É brincadeira, pô Ele tinha ficado triste, mano Vem cá, vem cá Me dê um abraço Me dê um abraço Galera, me trovaram E vai ter Vai ter volta 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 Agora termina teu vídeo, bicho Termina Fala com o pessoal aí Gente, eu não vou terminar agora não Vou ficar na piscina aqui É pelo menos que falo com vocês Gente, tô aqui no carro A gente tá deixando ele na casa dele E conta Conta O que é que tu achou da trollagem Que a gente fez contigo Mano, na moral Na real Eu não gostei um pouquinho não Porque Vocês conviram a coisa E não me chamam Por isso que tu falou naquela hora Ah, não vou gravar mais vídeo contigo não E tal Eu fiquei todo luxo Por quê? Por conta Não, porque assim Além do trollar ele naquela hora Antes de alguns vídeos atrás Tipo, eu tava meio estranho com ele Pra poder, né Ele cair de verdade Na trollagem Mas eu gostei E o próximo a ser trollado Eu não vou falar quem é Porque senão, né A pessoa já vai ficar preparada Mas A gente tá combinando aqui O que a gente vai fazer Mano, aguardem E é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve aqui no canal E Ative as notificações Porque essa semana Vai ter muito vídeo novo aqui E é isso Agora eu tô deixando aqui Na casa dele Eita Tchau Calma, calma, calma Antes de terminar o vídeo Eu queria falar com vocês Aqui uma coisa É que eu tava Eu tava deixando aqui o vídeo E eu tive Não sei se vai ser Não sei se eu vou fazer Mas é só uma ideia Que eu tive na minha mente Tipo De toda semana Aqui no canal Uma vez por semana Sair alguma trollagem E também Uma vez por semana Sair um Um quadro Por exemplo De enquete De respondendo perguntas Alguma coisa Enfim Vocês que escolhem Porque mano Eu vi algumas pessoas fazendo isso E eu tive essa ideia Tipo toda semana Fazer dois quadros aqui no canal Um de trollagens E outro de De reate Respondendo perguntas Enfim Vídeo sobre tudo Então por favor Comentem aqui embaixo Se vocês querem Me dê ideia de vídeo Porque ultimamente Eu tô um pouco sem ideia E ó Lembrando que aqui no canal Vai ter vídeo novo Toda semana Então Já tive essa notificação Confiando pra vocês E é isso O que eu também queria falar Pra vocês É que vocês me seguissem Lá no Instagram Que lá é a rede social Que eu tô mais ativa É onde eu tô mais Tipo assim É Postando vídeo Postando foto Comentando com vocês Respondendo Respondendo E eu também vou tentar Postar Três a quatro vídeos Por semana Porque ainda esse ano Eu quero postar vídeo novo Todo dia Então primeiro Tenho que me acostumar Porque eu vejo Muitas pessoas Perguntando Lá Por que você não posta Vídeo todo dia Só que o problema galera É tipo assim Eu tenho um colégio Eu faço Várias e várias coisas Que fica meio difícil Eu postar vídeo todo dia Exatamente por isso Que eu passo um tempo Sem postar aqui Mas eu prometo Que eu vou estar postando Frequentemente pra vocês Se por enquanto Eu não posso postar Todos os dias Eu vou postar frequentemente Mas assim que eu tiver A oportunidade Eu vou fazer Sei lá Um mês Postando vídeo Todos os dias Pra ver se eu me acostumo E caso eu consiga Eu posso postar Vídeo todo dia Assim sempre Mas é isso aí gente E agora sim Eu posso medir o vídeo Com vocês Um beijo E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí